Com a assinatura de decretos municipais que regulamentam a criação de banco de projetos, várias modalidades esportivas terão mais incentivos para a geração de novos atletas em Cascavel. Uma luta que vai além do tatame. Se no judô vence quem tem mais força e técnica na criação de projetos, a regra não muda muito. Porém, é preciso organização. Segundo o presidente da Associação Esportiva Juventus, agora o processo será mais ágil. Esse novo modelo traz flexibilidade para conseguir captar recursos, auxilia a gente na formação do atleta. Porque uma das dificuldades que a gente tem é formar, é trazer o atleta para alto rendimento. Então, através desse decreto que veio por incentivo do governo municipal, a gente vai ter uma possibilidade a mais de trazer, impactar melhor a sociedade. Todo projeto irá passar por um conselho, depois ficará em um painel. Caso alguém tenha interesse, o investimento pode ser feito. É necessário, primeiramente, que a entidade esteja inscrita ou no conselho do idoso ou no conselho da criança e adolescente. Estando inscrita nesses conselhos, há pelo menos um ano, a entidade pode, então, estar apresentando um projeto. Projeto esse que será aprovado por o respectivo conselho e, posteriormente, irá para o site. Lembrando que não é uma doação, é uma destinação. A pessoa, de qualquer forma, terá que pagar este recurso ao governo federal. A diferença é que, destinando aos fundos municipais, o recurso não vai para Brasília. O recurso fica em nossa cidade, possibilitando, assim, o atendimento a nossas crianças, adolescentes e aos nossos idosos. O Washington trabalha com o judô há mais de 30 anos e sabe o quanto ajuda no esporte é bem-vinda. Esse tipo de iniciativa só vem a somar e ajudar muito a fomentar a modalidade no município. Para quem vive de qualquer modalidade esportiva, sabe que o aporte financeiro é fundamental para a participação em competições no Brasil e também no mundo. É por esse motivo que o suporte financeiro e incentivo vão fazer a diferença nesta história. Agora veio uma boa hora, né, porque eu fui classificada para o Brasileiro Sub-21. Já vai ajudar com a viagem, né, porque eu tenho que pagar também. A Emily já participou de muitas competições Brasil afora, mas para conquistar uma vaga não foi fácil. Um dos desafios, conseguir recursos. Nos anos anteriores, em 2019, eu participei de uma competição, o Pan-Americano, que foi lá no México. E eu tive que bancar tudo, né, então eu tive que correr atrás das coisas, vendendo pizza, vendendo rifa. E também alguns amigos próximos também me ajudaram, mas foi difícil. Se no judô vai dar pontos, no futebol o projeto foi o melhor lance dos últimos tempos. Os 80 meninos, que fazem parte do Acredite Taitas, vão poder ir além. Para o Marcelo, que treina a equipe, é a realidade quando se tem investimento. É tipo gol em partida decisiva. A gente fica muito contente porque a gente trabalha com muito social. E a parte do social é que vem para o alto rendimento. Então a gente conseguiu unir os dois. E é o que está funcionando. Então você vê garotos aí humildes, que vêm aí com poder de possibilidade de crescimento. Eles começam assim na parte social e hoje estão disputando os jogos da juventude. A união do esporte e da questão social é mais expectativa de inclusão. Para quem vem se dedicando em cada treino, os sonhos parecem estar mais próximos de uma realização. Meninos hoje, com tanta sede de vencer na vida e se depender da vontade, o mundo é logo ali. O sonho sempre, desde pequeno, foi ser jogador. Estou tendo essa oportunidade para representar Cascavel nos jogos da juventude e mostrar o meu talento. Minha vida mudou de uma hora para a outra. Porque eu não poderia treinar pagando com o projeto que eles fizeram. Ficou muito bom. Melhorar mais cada dia com a ajuda do professor. No futuro vai ser um bom jogador profissional.